Mais notícias do Mengão na ação. E sem perder tempo, vamos lá. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, se não for inscrito. E não se esqueça de aproveitar o espaço para fazer o seu comentário. E ative o sino para não perder os próximos vídeos. Tá mandando bem no palpite também, pelo que eu tô sabendo. Eu acompanho aqui, pelo menos. Eu tô sempre ligado com vocês. É só o começo do campeonato. E eu sei que tem um bolão onde o sujeito lidera. Eu sou o maior pipoqueiro de palpite. Olha lá. Nossa, disparou, disparou. Mostra, além do seu conhecimento, o desconhecimento de alguns do programa dele. Mas Zé, tá feio esse negócio. Caramba, Zé. Vem menos da metade de saída. E a direção começa agora, Zé. A hora que você sair aqui, você vai ver a torcida na porta. Eu tô igual ao jogador hoje. Não, eu tô igual ao jogador de futebol hoje. Contrato de 10 anos, tranquilo, tal. Ganhei, eu perdi. Nós temos aí, ó, nós temos aí os palpites do Facencane pra rodada. Empate do Braga com São Paulo. Vitória do Flamengo fora de casa contra o Furacão. Vitória do Palmeiras com... Ô, 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 ô. O quê? Vitória do Palmeiras contra o Corinthians. É palpite, é palpite, jornalismo. Né? E o Atlético de Curitiba. Uma cidade esportiva, jornalismo. Mas nós temos, nós temos um palpite surpreso. Ih, estreia do Mano contra o Flu. Estreia do Mano Menezes, não é? Penso que... Ih, olha lá, o que foi? Facinca. Cortaram em você, mas é o Facinca. E aí? Manda. Pensa bem. É um jogo perigoso, né? É. Vamos estrear bem acostumado com... Você que é amigo do Mano, você que é Mano do Mano. É, mas é o Flu. Gosto muito. Abração pro professor Luiz Antônio Vem Kermenezes. O Flu, hein? Andou beijo. Não, não, Luiz Antônio Vem Kermenezes. Você falou que o nome dele era Luiz Germano? Não, jamais, jamais. No pique, Facinca, pensou muito, vai? No pique, no pique, 2x1 Inter. 2x1 Inter. Então, 1x2 ali, ó. Viu? Quer ser amigo do Mano? Ele falou pra gente que era Luiz Germano, por isso que é Mano. Me criticam, mas aguento bem a pressão. Então, vamos lá. Palpite, então, do Facinca. Palpite surpresa, 2x1. Quem mais tá no bolão aí? Sormani, né? 2x1 Internacional. 2x1 Internacional. Estreia do Mano estreando com tudo. Seria um belo resultado. Estreando com tudo. Falam que eu sou retranqueiro, mas ganho fora também. É. Tá mais confiante no Inter agora? Mano, mano. Eita, vida. É. Critica, Mano, é retranqueiro. Então tá aí, Facinca. No, Facinca. Pro pessoal em casa, dá aquela printada gostosa. Exatamente. Printada gostosa. Olha lá, ó. Ainda bem que tão erra nessa história aí. Vai de 13 pontos. O Facinca vai pra 18. Sormani, no pique, no pique, no pique. Tá maluco, Sormani? 5x2? É, ó. É que eu ia falar no brasileiro. No pique, no pique, no pique. Fluminense Internacional, Sormani. 2x2. 2x2. Vale empate agora aqui, né? É, mudaram. 5x2? É uma forma de ficar no muro, né? 5x2. Fluminense Inter. Isso. Hoje, hoje? Hoje? É, amanhã. No momento, no final de semana, né? É, penso que será um bom jogo. Será um bom jogo? 1x1. 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 É, amanhã. Nem mereceriam. Não mereceriam, né? Mas isso aí é uma vergonha que acontece agora. É uma vergonha. Só empate. Isso no F360 não acontece. Esse palpite dado na praia. O cidadão deixou o palpite pro ano da primeira quinta rodada sem ter visto nenhum jogo. Ele não sabe nem o que ele escreveu. Exatamente. Se perguntar, ele não lembra. Se ligar pra ele agora, não tem noção do que está acontecendo. Que vergonha. Vamos ver se é a Dani. Olha lá. A Dani. Ela não aposta contra o Flamengo. E Curitiba. O que aconteceu, Curitiba? É palpite, gente. É palpite. Impressionante. É palpite, palpite. É uma cara de pau mesmo, né? É. É muito cara de pau. Critica, critica, critica. O Isla não é a garota. Vai ter gol do Isla. Aliás, ela não deixou um recado. Ela falou que nesse resultado, aí tem gol do Isla. Aí ela falou isso? Falou, mano, no mercado. Ainda cravou quem faz gol. Isla vai fazer o gol. Qualquer jornalista. No que recarta jornalista. É uma bateria. É uma viés diferente. Isso é uma vergonha. A barca dela também está desinflando. Eu vou até pro intervalo. Os caras ficam tudo empatando. Isso aí que não...